Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso curso de nutrição em terapia intensiva e primeiramente eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Raquel Stocker Pérsico, eu sou nutricionista, me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao longo da graduação eu participei de pesquisas de iniciação científica com foco nas áreas de cardiologia, nutrição em cirurgia bariátrica e também de arruzinatos do metabolismo. E no final da minha graduação, no meu estágio obrigatório, eu fiz na emergência e foi aí que surgiu a minha paixão pela nutrição em terapia intensiva. Depois da graduação, eu entrei na residência em paciente adulto crítico e depois na residência, atualmente eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em ciências médicas com ênfase em endocrinologia, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o foco das minhas pesquisas pesquisas atualmente são na área de nutrição em terapia intensiva. Bom, agora, dando início à nossa primeira aula, que vai ser sobre a resposta metabólica ao trauma. E quais vão ser os tópicos que nós vamos abordar ao longo da aula? Nós vamos abordar as fases da resposta metabólica ao trauma e aqui eu citei três delas, a fase EB, a fase FLOW e a fase crônica. Nós vamos abordar também alguns conceitos relacionados à terapia intensiva, para que possa ficar um pouco mais claro ao longo do curso e também sobre os tipos de paciente que nós vamos encontrar dentro da UTI. Então, eu gostaria de trazer um pouco mais sobre o conceito de trauma. Muitas pessoas acreditam que o trauma, ele está muito relacionado à presença de uma fratura, à pessoa que sofreu uma queda, que sofre um ferimento por arma de fogo. Mas eu gostaria de trazer um conceito de trauma um pouco diferente, um pouco mais ampliado. O trauma é um evento agudo que vai alterar a homeostase do organismo, ou seja, vai causar um desequilíbrio e vai desencadear uma série de respostas metabólicas que vão ter como intuito preservar as funções vitais do indivíduo. E o que a gente vai considerar como funções vitais? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio, entre tantos outros parâmetros que podem ser avaliados. Mas o que eu gostaria de trazer aqui, principalmente, é que o conceito de trauma é de qualquer evento agudo que altere a homeostase do organismo. Então, para poder exemplificar, tornar um pouco mais claro, eu trouxe alguns exemplos. Como, por exemplo, o politrauma, que é aquele paciente que sofre múltiplas fraturas. A cirurgia pode ser considerada também um trauma, que muitas vezes é programado, mas pode não ser. Pode ser uma cirurgia de emergência, pode ser uma cirurgia eletiva. Pacientes que sofrem queimaduras ou que têm alguma hemorragia. Os pacientes sépticos, que depois eu vou explicar um pouquinho o que é a sepse, para que a gente possa ter isso mais claro. Pacientes que têm pancreatite aguda, insuficiência hepática, insuficiência respiratória. Especialmente agora que a gente está vendo tantos casos, casos de covid-19. Esses pacientes apresentam insuficiência respiratória, que nada mais é do que um tipo de trauma. Eu gosto muito de trabalhar com analogias. E eu gostaria de fazer uma analogia do paciente crítico com um vulcão. Por quê? Porque dentro da UTI, tudo é muito dinâmico. Pode ser que você tenha avaliado o paciente neste momento, e que daqui a uma hora, duas horas, a condição clínica desse paciente seja muito diferente. Pode ser que você tenha avaliado o paciente, ele estava no leito, um pouco dispineico, verbalizando, mas que nesse meio tempo, esse paciente teve uma parada cardiorrespiratória, precisou ser reanimado, entrou em ventilação mecânica invasiva, está com droga vasopressora e está com sedação. Então, foi um vulcão que entrou em erupção. E tudo isso vai repercutir na condição clínica do paciente. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os tipos de paciente que a gente vai encontrar na UTI. Por quê? Porque não é todo mundo igual. A gente vai ter um paciente mais jovem, um paciente que vai estar verbalizando, que vai estar se comunicando com a equipe, que vai estar recebendo alimentação via oral, não vai ter grandes restrições. É claro que esse paciente, ele não vai ser tão comum da gente encontrar. E, normalmente, esse cara aqui vai estar quase de alta, mas a gente também vai encontrar esse tipo de paciente. A gente também vai ver pacientes que já estão numa condição clínica um pouquinho diferente, que vão estar lúcidos, orientados, verbalizando, mas já vão estar recebendo uma quantidade maior de medicamentos, que vão ter uma certa restrição do ponto de vista alimentar, como a gente pode ver esse paciente na figura, que é um paciente que está recebendo alimentação por via enteral. Então, pode ser uma gastrostomia, jejunostomia, ou até mesmo sonda naso enteral. A gente vai ter também pacientes que vão estar numa condição clínica um pouquinho pior, como, por exemplo, pacientes que precisam de suporte ventilatório, que muitas vezes vão estar sedados, já começaram a utilizar drogas vasoativas e que também vão necessitar de um suporte nutricional mais especializado e também por via enteral ou parenteral. E a gente vai ter também aquele paciente que vai precisar de suporte ventilatório, ou seja, ele vai estar em ventilação mecânica invasiva, ele vai estar recebendo, ele vai estar realizando hemodiálise, hemodiálise, vai estar em uso de ECMO, vai ter uma série de medicações sendo infundidas, vai ter um vasopressor, vai ter sedação, vai ter antibiótico, vai ter uma bomba de insulina. Então, é um paciente que vai ter uma condição clínica completamente diferente daquele primeiro. E do que vai depender tudo isso? Muitas vezes é da maneira como o paciente consegue responder a injúria aguda ao trauma que ele sofreu, mas também de qual fase da resposta metabólica que esse paciente se encontra. E é isso que a gente vai ver ao longo da aula nesse momento. Falando agora da resposta metabólica ao trauma, e eu gostaria de fazer mais uma analogia que, como vocês podem ver nessa figura, ela é uma montanha russa. E eu gosto de fazer essa comparação do paciente com uma montanha russa. A partir do momento que ele entra na unidade de terapia intensiva, a resposta metabólica dele vai ser muito variada ao longo dos dias. E é isso que a gente vai ver a partir desse momento. A resposta metabólica, ela se divide em três fases. A primeira é a fase aguda inicial, também chamada de fase EB. E essa fase, ela tem uma duração um pouco menor do que as outras. Ela dura em torno de um a dois dias. E quando é que ela tem início? Horas após a ocorrência do evento agudo. Ou seja, o paciente sofreu um acidente vascular cerebral, ele teve um infarto. Horas após, a resposta metabólica do paciente vai ser iniciada. E de que maneira que cursa essa fase aguda mais inicial? O paciente vai apresentar instabilidade hemodinâmica que vai ser associada a uma diminuição do metabolismo. Ou seja, a taxa metabólica basal do paciente vai diminuir. Vai ocorrer também diminuição da síntese proteica. E isso tudo vai cursar com um hipodinamismo cardiocirculatório. Então, essa é uma fase em que ocorre uma diminuição do gasto energético do paciente. Após, nós temos também uma fase aguda só que chamada de tardia ou também chamada de fase flow. E a duração dessa fase, ela é mais variável. Vai depender de como o paciente vai conseguir responder ao evento agudo que ele sofreu. Ela tem uma duração de em torno de 3 a 7 dias. Ela também vai cursar com instabilidade hemodinâmica assim como na fase EB. Só que a instabilidade hemodinâmica nessa fase ela é menos marcada. O paciente, ao contrário da fase anterior vai apresentar um aumento da sua taxa metabólica basal com aumento de gasto energético e aumento de catabolismo. E em especial, catabolismo proteico. Só que esse aumento de taxa metabólica basal vai exigir um aumento do consumo de oxigênio que vai levar consequentemente ao contrário da fase anterior a um hiperdinamismo cardio circulatório. E tudo isso a gente vai ver como que vai se desencadear nas próximas aulas. Aqui eu trouxe uma figura que representa o comportamento do gasto energético na resposta metabólica ao trauma. Então, no eixo Y a gente tem o gasto energético e no eixo X a gente tem o tempo. E o que é que essa figura lembra? Como eu mostrei lá no início aquele slide que parece uma montanha russa. Então, na primeira parte nós temos a fase EB ou também chamada de fase de refluxo que entre o primeiro e o segundo dia que o paciente vai apresentar uma taxa metabólica basal e síntese proteica reduzidas e depois a gente vai ter um momento em que o paciente vai aumentar a sua taxa metabólica basal e o seu catabolismo que vai ser representada pela fase flow ou também chamada de fase de fluxo. Então, eu gostaria de fazer essa analogia com também com aquela imagem inicial da montanha russa para vocês verem como é representado o metabolismo do paciente crítico. Só que, além dessas duas fases agudas inicial e tardia nós temos também a fase crônica e aqui mais uma analogia que eu gostaria de fazer no fundo da imagem a gente pode ver que eu coloquei uma figura de um buraco negro. E por que eu gosto de fazer essa analogia? Porque muito pouco se sabe a respeito da fase crônica. Quando a gente for comparar com o conhecimento acumulado das fases iniciais de doença crítica ao longo dos anos esse conhecimento acumulado das fases iniciais é muito maior quando comparado à fase crônica. Até porque os pacientes não conseguiam sobreviver viver tanto tempo dentro da UTI. Então, com as terapêuticas instituídas ao longo dos anos a fase crônica se tornou mais prolongada. E ela é considerada uma fase mais tardia. Ela inicia a partir do sétimo dia de internação na UTI. E a duração dela é uma incógnita. Ela é muito variável. Vai depender de como o paciente vai conseguir responder às terapêuticas instituídas. Mas se sabe que quando comparada às outras fases as fases mais iniciais ela é uma fase mais marcada por anabolismo. Isso não quer dizer que o paciente não vai estar catabólico. Mas quando comparada às outras fases ele vai ter um anabolismo mais marcado. E vai apresentar uma maior síntese de glicogênio muscular glicogênio hepático e também de massa muscular. Ou seja, essa vai ser uma fase no qual o paciente vai entrar num processo de recuperação ou de inflamação crônica. Isso vai depender muito do quadro do paciente. E o que eu gostaria de falar que essas três fases elas têm em comum a presença de inflamação em maior ou em menor grau. Mas essas fases elas vão apresentar uma inflamação muito marcada. Então essa figura ela é um resumo dessas três fases. a fase aguda inicial primeiro a segundo dia uma fase de refluxo fase aguda tardia terceiro ao sétimo dia uma fase de fluxo e depois a fase crônica ou fase de reabilitação que vai ser essa fase mais tardia também marcada por um maior anabolismo. E agora eu gostaria de trazer um conceito de sepse. O que é sepse? A sepse ela pode ser entendida como uma resposta inflamatória sistêmica que vai ser causada por um agente infeccioso e no qual diversos sistemas do corpo vão ser afetados. Vai ser afetado o sistema respiratório sistema circulatório cardiovascular endócrino imunológico entre tantos outros. Aqui eu só citei alguns. E de que maneira que a gente pode identificar a presença de sepse? quais são as alterações clínicas, os sinais, os sintomas dos pacientes? Febre, presença de hipotensão, taquicardia, taquipneia, hipotermia, hiperglicemia, leucocitose, leucopenia, alterações de marcadores inflamatórios e também alteração do estado mental que é aquele paciente que chega mais prostrado, mais confuso muitas vezes dentro da emergência. Então, como vocês podem ver, diversos dos sistemas que eu acabei de citar estão representados nesses sinais e sintomas. e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que vem depois da sepse, um segundo passo. Depois da sepse, os pacientes podem apresentar o choque séptico. E o que seria o choque séptico? É quando o paciente ele apresenta uma resposta metabólica exacerbada, de modo que a infecção ela não consiga ser controlada. E de que maneira que isso vai se manifestar no paciente? Ela vai se caracterizar por uma falência na vasoconstrição periférica quando o paciente apresenta uma hipotensão. E isso vai levar a uma diminuição da perfusão dos tecidos. Ou seja, não vai conseguir chegar oxigênio suficiente nos tecidos. Isso vai levar a uma... Isso pode levar a disfunção celular e morte, agravando e muito o quadro clínico do paciente. E o estágio mais... Um estágio mais avançado, primeiro a gente tem a sepse, depois a gente tem o choque séptico e depois a gente tem a disfunção multi-orgânica, que vai ser caracterizada por uma alteração de função em múltiplos órgãos ou sistemas, de maneira que a homeostase, o equilíbrio do corpo não possa mais ser mantido sem uma intervenção. E o que a gente vai considerar como intervenção? A presença de suporte ventilatório, ventilação mecânica invasiva, por exemplo, a necessidade de se realizar uma terapia renal substitutiva, como por exemplo a hemodiálise e a necessidade de uso de medicações para a manutenção dessas funções vitais, como por exemplo, o uso de vasopressores. Então, essas são consideradas algumas das intervenções necessárias para a manutenção da vida.